E agora, quem comanda somos nós Loco sem rumo, especial de ser tamejo Bora amanhecer na pinga, juntar os parceiros e mexer as novinhas Bora Passar esse trenzão, de pota e chapelão, brotar-se no meu colchão Ia da bom, ia da bom Passar esse trenzão, de pota e chapelão, brotar-se no meu colchão Ia da bom, ia da bom Loco sem rumo, alpestre, Rio Grande do Sul Quem não bebe, não vê o mundo girar Loco sem rumo Loco sem rumo Patrocínio Pandolfo Alto Som Tiago Pinturas Marcelo Som Baterias e Acessórios Autoposto Som Lucas Zanela Som e Acessórios Construtora Schmitz Agropecuária Terra Forte Mecânica, chapeação e pintura do Teca Bailinho é o caralho A moda agora é bailão Loco sem rumo Loco sem rumo Esse é o Rodrigo Campos que balança os paredões Naquele pique Bora amanhecer na viga Vamos trabalhar um pouquinho ainda Depois, o Derek De saideira, de saideira, já faz mais de hora que eu tô com a bunda na cadeira O garçom juntando as mesas Tô acionando meus contatos Ligando de vídeo pra ver quem topa um rolês infinito Mandei no grupo, não é possível que ninguém anima Toma uma no posto da avenida Loco sem rumo Loco sem rumo Bora velho, cês tão fraco demais Amigo de copa igual antes não se faz Bora amanhecer na pinga Juntar os parceiro e mexer as novinha Bora amanhecer na pinga Em algum lugar do mundo já é sexta, nem dia Bora amanhecer na pinga Juntar os parceiro e mexer as novinha Bora amanhecer na pinga Em algum lugar do mundo já é sexta, nem dia Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora A concorrência que nos desculpe Mas aqui, a lapada é forte Mandei no grupo, não é possível que ninguém anima Toma uma no posto da avenida Bora velho, cês tão fraco demais Amigo de copa igual antes não se faz Bora amanhecer na pinga Juntar os parceiro e mexer as novinha Bora amanhecer na pinga Em algum lugar do mundo já é sexta, nem dia Bora amanhecer na pinga Juntar os parceiro e mexer as novinha Patrocínio Autoposto São Lucas Zanela, Sonho e Acessórios Construtora Schmidt Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Loco sem rumo, Alpestre, Rio Grande do Sul Tá mordendo a boca, me provocando a noite toda Tá na frente do paredão, tá descendo até o chão Me deixando com vontade de beijar O que será que passa na cabeça dela? A se esse trenzão de bota e chapelão Brotasse no meu colchão Ia dar bom, ia dar bom A se esse trenzão de bota e chapelão Brotasse no meu colchão Ia dar bom, ia dar bom Tem duas coisas que não saem da minha cabeça O meu chapéu e o beijo da boiadeira O que ela faz com a gente não é brincadeira, não Se ela laça a boi, imagina coração Quem quer o capuzinho perto de mim? E aí, Tchê Rodrigo Campos Iuuu, a mulher dela chega, bebê A mordendo a boca, me provocando a noite toda Tá na frente do paredão, tá descendo até o chão Me deixando com vontade de beijar O que será que passa na cabeça dela? A se esse trenzão de bota e chapelão Brotasse no meu colchão Ia dar bom, ia dar bom A se esse trenzão de bota e chapelão Brotasse no meu colchão Ia dar bom, ia dar bom A se esse trenzão de bota e chapelão Brotasse no meu colchão Ia dar bom, ia dar bom A se esse trenzão de bota e chapelão Brotasse no meu colchão Ia dar bom, ia dar bom Tem duas coisas que não saem da minha cabeça O meu chapéu e o beijo da boiadeira O que ela faz com a gente não é brincadeira não Se ela laça a boi, imagina coração Patrocínio Pandolfo Autossom Tiago Pinturas Marcelo Som Baterias e Acessórios Estudiu Cadê a galera do chapéu preto? Loco sem rumo Ah, se eu não fosse emocionado Eu não tava apaixonado No beijo que eu nem beijei Se ela não tivesse todo canto Não me olhasse provocando Pronto, tava tudo bem Ah, 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 ah O que eu quero fazer Minha boca não pode falar Ah, 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 ah Não sei se cê pegou Mas tô doido pra te pegar, vem Meu sonho é ganhar um beijo Da moça do chapéu preto Meu sonho é ganhar um beijo Da moça do chapéu Meu sonho é ganhar um beijo Da moça do chapéu preto Meu sonho é ganhar um beijo Da moça do chapéu preto Cadê as bolsas do chapéu preto? Faz barulho! Loco sem rumo Parceiros pra caramba Ah, 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 ah O que eu quero fazer Minha boca não pode falar Ah, 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 ah Não sei se cê pegou Mas tô doido pra te pegar, vem Meu sonho é ganhar um beijo Da moça do chapéu preto Meu sonho é ganhar um beijo Da moça do chapéu preto Meu sonho é ganhar um beijo Da moça do chapéu preto Meu sonho é ganhar um beijo Da moça do chapéu preto Meu sonho é ganhar um beijo Da moça do chapéu preto Meu sonho é ganhar um beijo Da moçada um chapéu frio Patrocínio Autoposto São Lucas Zanela, Sonho e Acessórios Construtoras Schmidt E quem gostou faz barulho Bailinho é o caralho A moda agora é bailão Loco sem rumo, Alpestre, Rio Grande do Sul Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca, eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você vem aí Tá é a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Da som desce mais um aí Desse modão eu vou me acabar DJ Rodrigo Campos Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Face Em qualquer rede social Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Face Em qualquer rede social Mais um repertório que machuca Aquele abraço inicial pra todos os motoristas de aplicativos Locos sem rumo Quem não bebe, não vê o mundo girar O telefone toca, penso que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar E aí, Tchê Rodrigo Campos Cansei de ficar em casa E parei no bar Da som desce mais um aí Nesse modão eu vou me acabar Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Face Em qualquer rede social Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Mas só a cura mesmo Tu fala do teu pai Minha Nossa Senhora Loco sem rumo Parceiros pra caramba Berranja acordando a cidade inteira De onde que bate que vem esse som No meio da roça, fumaça e poeira É grave que bate no paredão Bailando a noite inteira Cê é louco, boiadeira Pra que fazer os playba chorar Eu sou o que procura Me fala o que te gusta Tô play se for pra te namorar Me gusta chapéu Me gusta roça Me gusta bota, bota Me gusta chapéu Me gusta bota Me gusta roça, roça Me gusta chapéu Me gusta roça Me gusta bota, bota Me gusta chapéu Me gusta bota Me gusta roça, roça Avaro, avaro Arriba, arriba Senta, 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 senta Fica, fica, fica Alvaro, alvaro, arriba, arriba Cê tá, cê tá, cê tá, vai, fica, fica, fica Me gusta Pepsi Ei, cê é agroverão Me gusta Pepsi Loco sem rumo, Alpestre, Rio Grande do Sul Me ando a noite inteira, cê é louco, boiadeira Pra que fazer os playba chorar? Tem que fazer, né? Eu sou o que procura, me fala o que te gusta Tô play se for pra te namorar Me gusta chapéu, me gusta roça, me gusta bota, bota Me gusta chapéu, me gusta bota, me gusta roça, roça Me gusta chapéu, me gusta roça, me gusta bota, bota Me gusta chapéu, me gusta bota, me gusta roça, roça Alvaro, alvaro, arriba, arriba Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, fica, fica, fica Alvaro, alvaro, arriba, arriba Cê tá, cê tá, cê tá, vai, fica, fica, fica Patrocínio Autoposto São Lucas Zanela, Sonho e Acessórios Construtora Schmitz Tão soltando foguete, manando os nossos Que raiva que dá Eu não sei como agir quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro ou se vira cara Vá se me deixa sem graça Bacos sem rumo Não passa, não fala, mas olha no olho Deixa na vontade de sentir teu corpo de novo Eu sei que tu me quer, tu só não abre o jogo Eu tenho sinais, tô confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando essa língua deixa minha língua presa Eu tenho sinais, tô confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando essa língua deixa minha língua presa Oxê, mamãe Vai, gente Loco sem rumo Olha, eu não sei como agir quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro ou se vira cara Vá se me deixa sem graça Ou tu passa, não fala, mas olha no olho Deixa na vontade de sentir teu gosto de novo Eu sei que tu me quer, tu só não abre o jogo Eu tenho sinais, tô confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando essa língua deixa minha língua presa Patrocínio Agropecuária Terra Forte Mecânica, chapeação e pintura do Teca Loco sem rumo Quem não bebe, não vê o mundo girar Paredão já tá tocando, as minas só dançando É bem, tá hipave e sobe Pia, sou cara e nós, não tem o que fazer Os homens são fortes no trato Matheus é louco A cerveja já acabou, eu já mandei descer mais uma Então desce com a bunda Então sobe com a bunda Paredão já tá tocando, as minas só dançando É bem, tá hipave e sobe Esse é o Zé Madruga, rapaz Paredão já tá tocando, as minas só dançando É bem, tá hipave e sobe Bloco sem rumo Alpestre, Rio Grande do Sul E a cerveja já acabou, eu já mandei descer mais uma Então desce com a bunda Então sobe com a bunda PJ Rodrigo Campos A concorrência que nos desculpe Mas aqui, a lapada é forte Vou no peão de vida louca, tô de muletom Vitor que acabou, meu plantão na boca Eu vou pro baile curtir Destino é casinha, do salve na novinha Se tromba com os coxinhos, falo que sou MC O maluque, favelado, bem trajado O bolso com dinheiro Tô fumando óculos com espaço Nós atividade menor de comunidade Se tenta pegar meu lado, eu vou pegar o seu primeiro De glock na sinta e jacaré no peito Eu tô levando a vida desse jeito Mas respeito, nós é grito Vivo nos caminhos estreitos Desde quem nasci pros coxinhos, acusou suspeito E que se fuda, bota aqui Bota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi Imagino que eu vi Nós só vê tipos de coisa que só sabe que é daqui Os menocras se revoltaram Contra o estado de busque Passar na mídia como se nós fosse errado E seu sistema é de safado Aperta pro meu lado E que se fuda, sai do chão e solta os praé E a fuga nos bota De meiota Troca as rotas pras casinhas do mar Na zona leste sempre é nós que tô Eu tô no meio, que tá? Ué, fuga nos bota De meiota Troca as rotas pras casinhas do mar Na cachoeira sempre é nós que tô Minha zona leste é meu, que tá? Se bora que é Pina Grande, hein? Ué! E o riadãozinho da cachoeira Tapizinho Ramona o bicho Logo sem rumo Parceiros pra caramba Tô de muletom e touca Acabo meu plantão na boca Vou pro baile curtir Diz que né casinha Eu salve nas novinha Se tromba com os coxinhos Falo que sou MC maluqueiro Favelado, bem trajado E o bolso com dinheiro Tô fumando É com os parceiros Nós atividade menor De comunidade Se tentar pegar meu lado Eu vou pegar o seu primeiro Digo ao que nascente Jacaré no pito Eu tô levando a vida Desse jeito Mais espírito Nós é guito Vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinhos Eu sou suspeito E que se foda Brota aqui Bota a cara aqui O cis não aguenta tudo Que eu vivi Imagino que eu vi Nós só vê que tudo E curta Arroba DJ Rodrigo Campos Oficial É derrotado Contra o estádio O discos quer passar na mídia Como se nós fosse errado E seu sistema é de safado Aperta pro meu lado E que se foda Sai do chão E solta os pra É fuga Nos bota De miota Troca E rota Pra casinha do mal Na zona leste Sempre é nós que toca Eu tô no meio Que tal É fuga Nos bota De miota Troca E rota Pra casinha do mal Na zona leste Sempre é nós que toca Eu tô no meio Que tal Show! E o riabãozinho da caixa Pica Pina Grande Pica Pina Grande A minha cachoeira Pra todo o Brasil Chama no que quiser Patrocínio Pandolfo Autossom Tiago Pinturas Marcelo Som Baterias e Acessórios Aniquilada Assis do acordeão Pra falar em vaquejada Pra quebrar seu coração Coloco sem rumo Parceiros pra caramba Cinco da manhã De amanhã Na pista Ainda tem cavalo Correndo O letro de dré Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá De ver Procurando hora Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Basicamente nela Ô vaqueiro Pra sofrer Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades da minha morena Chorei Oi, na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades da minha morena Chorei Loco sem rumo Alpestre Rio Grande do Sul Olha aqui cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista Ainda tem cavalo Correndo O letro de dré Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá De ver Procurando hora Pra ligar pra ela DJ Rodrigo Campos O top DJ do Brasil Eu tô na vaquejada Mas claramente nela O maqueiro Tá sofrendo Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades da minha morena Chorei E na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades da minha morena Chorei E na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades da minha morena Chorei Patrocínio Patrocínio Eu não fiz que ela A da cachaça Foi ali Foi ali que eu a conheci Fui lá e chamei Fui lá e chamei Pra lançar um forró Ficina a bichinha Cheirosa que só Na mesa do lago A briga começou Do nada Levar embora Meu amor Estão soltando foguete Manon dos nossos Que raiva que dá Foi no riscafaga Que uma gatinha amada Que se envolver comigo Não disse que era casada Sai correndo com medo De levar bala O bicho bruto É o homem que leva gás Foi no riscafaga Que uma gatinha amada Que se envolver comigo Não disse que era casada Sai correndo com medo De levar bala O bicho bruto É o homem que leva gás E o chamei Foi no riscafaga Foi no barzinho Peira de estrada Eu no whisky Lá na cachaça Foi ali Foi bem ali Que eu a conheci Como é que é, menino? Proxa, bem, para a sal Forró Pensei na bichinha Cheirosa que só Na mesa do lado A briga começou Do nada Levar embora Meu amor Arroba DJ Rodrigo Campos Oficial Oi, o riscafaga Que uma bichinha amada Que se envolver comigo Não disse que era casada Sai correndo com medo De levar bala O bicho bruto É o homem que leva gás Foi no riscafaga Que uma gatinha amada Que se envolver comigo Não disse que era casada Sai correndo com medo De levar bala O bicho bruto É o homem que leva gás Eu tô sabendo que levou já Oi, eu sofri Chegadão Chegou a gás Do tamanho do mundo Ai, 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 ai Patrocínio Pantolfo Autossom Tiago Pinturas Marcelo Som Baterias E Acessórios Loco sem rumo Barceiros pra caramba O dono do cartório Não aguenta mais Vê minha cara Cada dia Uma propriedade Nova registrada É cavalo Boi É fazenda É dó de rã É casa Nós patrocina as gata Nós fecha as baladas E o DJ manda-lo Os boiadeiros Digo que sou um boiadeiro E quando alguém me perguntar Que eu me tenho e ela mata Digo que sou um boiadeiro Boiadeiro Gasto em dólar e euro E quando alguém me perguntar De onde vem e ela mata Digo que sou um boiadeiro Vai, jatinha Eu sou um boiadeiro Brutíssimo mesmo Curtindo o verão Aqui em Camboriú O ano inteiro Plantando e colhendo Pra ver as brutinhas Jogar o bumbum Eu sou um boiadeiro Brutíssimo mesmo Curtindo o verão Aqui em Camboriú O ano inteiro Plantando e colhendo E ae, tchê Rodrigo Cal O dono do cartório Não aguenta mais em minha cara Cada dia é uma propriedade Nova revistada É cavalo, é boi, é fazenda É dó de rã, é casa Nós patrocin as gata Nós fecha as balas Loco sem rumo E o DJ manda lou Os boiadeiro Digo que sou um boiadeiro E quando alguém me perguntar De onde vem a plata Digo que sou um boiadeiro Boiadeiro Sou boiadeiro Estou em dólar e euro E quando alguém me perguntar De onde vem a plata Digo que sou um boiadeiro Eu sou um boiadeiro Boiadeiro Patrocínio Autoposto São Lucas Zanela, Sonho e Acessórios Construtora Schmitz Boiadeiro Bloco sem rumo Alpestre Rio Grande do Sul Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia Digo que sou um boiadeiro Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia Abra Um dia Cañas Um dia Um dia S ability Um dia Um dia Um dia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Pra cantar, pra dançar, pra sonhar Só uma canção que libere as emoções Pra cantar, pra dançar, pra sonhar Solte seu vento, sinta a liberdade O mar, a vez em sua direção Vista-se de sonhos, faça transpirar o amor Que existe dentro de você Meu Deus do céu, Daniel Mas que polvaço de novo, né? Que que é isso, rapaz? Meu Deus, tá perdendo o juízo? Tava onde? Meu Deus do céu, que polvaço, né? Desse jeito é só cura mesmo Tu fala do teu pai, minha nossa senhora E nessa costa, senta o pique Deixa o minguinho de fora Entra na roda e rebola, rebolando se parar Gera, gera, geração, coca-cola Moleco, só toda hora de tanto se esfregar Saia de corpo, baixo de barriguinha de fora Entra na roda e rebola, rebolando se parar Gera, gera, geração, ano 60 que passe Arrebenta, nitando se esfregar Então requebra, esfrega, requerra, esfrega no poupade E ele levanta e acende, acende o fogo da comade E vai de frente, recorregando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, revestindo a cinturinha, 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 cinturinha E vai de frente, recorregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, revestindo a cinturinha, cinturinha, cinturinha Botou de ar, tira água do joelho E de repente minha vizinha chocou Venho andando, dormindo de sussurro, quase morro Chegando sobre o plano da lua E não fica na estrada, completamente no ar Chocou, vem em minha direção Chocou, já chegou passando a mão Chocou, começou a me agarrar Segurou com tanta força e não queria mais tocar Chocou, cuidado com essa mão Chocou, isso não é mole não Chocou, começou a rebolar Foi subindo e foi descindo DJ Rodrigo Campos Patrocínio Pandolfo Autossom Tiago Pinturas Marcelo Som Baterias e Acessórios É bailão, meu filho Bloco sem rumo Alpestre, Rio Grande do Sul Por ela não me reconheço Eu nunca fui assim Mesmo tanto nela que esqueci de mim Tô mirando no perito Em bebida Por ela minha casa dá mais Pra conveniência Coração tensão nela Se ela não pensa Moça é do supermercado Olha o pedreiro aí Vamos levantar essa obra Bailinho é o caralho A moda agora é bailão O capacho da porta da frente Troquei por bem-vindo E o lar do celular Que você destruiu mentindo Tô trocando o piso Pitando as paredes Mudando de cor Tô tentando esquecer As lembranças de você deixou Mais um pedrinho DJ Rodrigo Campos Eu vou passando no tijolo E quebrar o rádio de filha Mais um pedrinho Só escutar modão e colo Eu vou passando no tijolo E quebrar o rádio de filha Assim pedreiro Você passa o nível Assim pedreiro Você me ajuda o dia Faz uma que a galera Com açaí Não vou fazer que nem você Não vou jogar conversa fora Independente do que vai dizer Carinha amiga não se implora A tua dor Abre o nome dela com banheiro Ali faltou o nome do meu banheiro Atua uma cobra no meu braço Atua dor Cobre o nome dela com banheiro E pelas barmas o velho banheiro Não dá em dor E a minha dor Atua dor Logo sem rumo Galera de coração Muito obrigado pela presença De cada um de vocês Sem sombra de dúvidas Nada disso estaria acontecendo Se eu não tivesse o público E quem gosta do nosso trabalho Tá bom? A todos os envolvidos Não vou citar nome aqui gente Porque é bastante gente Mais de três meses Envolvido nesse projeto Muito obrigado Por a dedicação De cada um de vocês Tá bom? Aos nossos familiares lá Obrigado gente Por estar com a gente Sempre todos os momentos Nos momentos ruins E agora os momentos bons também Tá bom? Obrigado aí A gente ama vocês Tchau Muito obrigado gente Pela presença de cada um de vocês Aqui nessa noite Esse DVD Não é só do Rainha Ele é de cada um de vocês A todos os músicos Que passaram por aqui Aqueles que não puderam passar E aqueles que já se foram O nosso muito obrigado E se hoje a gente Consegue a cada ano Subir um tijolinho Nessa obra Chamada Rainha Musical A gente deve muito Às gerações passadas Que nos deixaram Um alicerce muito sólido Pra que a gente pudesse fazer isso Valeu gente Muito obrigado a todos É claro Agradecer ao nosso Deus Nosso maior de todos E a saideira Não podia ser diferente A música mais cantada Em todos os estados Do sul do Brasil E dessa vez Quem vai cantar Vai ser vocês Não vai ser nós Tá bom? Levanta o bracinho lá em cima Levanta lá em cima Pra fechar bonito Pra fechar bonito E uma única só voz A gente vai cantar O clássico do Rainha Do luxo pro lixo Loco sem rumo Parceiros pra caramba Foi na minha pele Fui eu que senti Nela parceiro Nela parceiro DJ Rodrigo Campos Pilote bonito Viu pra que você pode Saber o meu Eu reconheci O carro do safá Abandonou ele Pra ficar Comido Na parada do réu E faz o que faz o que faz Vai Tira o pé do chão e vai O luxo pro lixo Da casa pra rua Do risco e da pinha Pra vida noturna Cheirando as cervejas E o cigarro durante Pros coros anônimos Mais um integrante O luxo pro lixo Voltou pro passado Tá trocando os outros Sendo mal lavado Amor mal resolvido Glorizona pecados Valeu, 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 gente Valeu, 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 valeu Para não falar Loco sem rumo Alpestre Rio Grande do Sul Ligo, senta nessa mesa, hoje eu quero esquecer Não pergunte nada, eu não quero saber Eu não posso ir nem ler, vou ouvir o nome dela Se você viu ela com outro cara, andando por aí Dando beijos e abraços a se divertir Jurando amor pra ele, bem na sua cara Para não falar Eu não quero ouvir A felicidade dela vai me incomodar Enquanto o outro a vai sorrir também me faz chorar Por isso imploro parar Não falar, tenta me enganar Se for preciso me indica a outra pessoa Que não passou de um sonho a gente tá numa boa Se não há dor, não chora César Oswald Pia, sou cara em nós, não tem o que fazer Os homens tão fortes no trato Matheus é louco Loco sem rumo, parceiros pra caramba Amigo, senta nessa mesa, hoje eu quero esquecer Não pergunte nada, eu não quero saber Eu não posso ir nem ler, vou ouvir o nome dela Se você viu ela com outro cara, andando por aí Dando beijos e abraços a se divertir Jurando amor pra ele, bem na sua cara Rodrigo Campos Para não falar Eu não quero ouvir A felicidade dela vai me incomodar Enquanto o outro a vai sorrir também me faz chorar Por isso imploro parar Não fala, tenta me enganar Se for preciso me indica a outra pessoa Que não passou de um sonho a gente tá numa boa Se não a dor não sai Se não a dor não sai Eu não quero ouvir A felicidade dela vai me incomodar Enquanto o outro a vai sorrir também me faz chorar Por isso imploro parar Por isso imploro parar Não fala, tenta me enganar Se for preciso me indica a outra pessoa Que não passou de um sonho a gente tá numa boa Se não a dor não sai Levanta o teto da baia Que eu vou chegar voando Como provar pra você Que eu não vivo sem ti Eu não consigo dormir Vivo pensando na gente Quando eu errei uma vez Fiz uma, fiz duas, fiz três E você não descobriu Me acostumei Eu me envolvi em tantas emoções Sem pensar que um dia Pudesse te perder Queria tanto que você soubesse E tudo que eu fiz Só fiz por fazer Quem ama não dá Que loucura que eu fiz Fui em busca de aventura Assim já era Tão feliz Quem ama não dá Eu caí em tentação Juguem fora o tesouro Que está em minhas mãos Minha paixão Vai mais uma aí Um século sem ti Tudo que não vai dar Tem que ter um cafuzinho Perto de mim Bloco sem rumo Alpestre Rio Grande do Sul Quanto história eu tenho inventado Para estar aqui A ver seu lado E me ensina a conta que Faço tudo porque sei Agora que Não estás aqui Me dou conta Quanta falta me fez Sei que falhei E te peço perdão Da melhor forma que eu encontrei Abriendo as portas do meu coração Está sempre esperando por você Não há nada para comparar O tremendo vazio E deixa sem mim Desde o dado minha vida Me fez crescer Só agora foi que aprendi Que o dia é um século sem ti Ninguém Rodrigo Campos O top DJ do Brasil Quero abraçar seus abraços Os meus como antes Te encontrar escondido Te encontrar escondido E fingir Que ainda somos amantes Procurar um lugar mais tranquilo E fazer tudo aquilo E temos direito Você pode impor O seu jeito de amar Eu aceito Eu aceito Vem 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 me trazer e ver o seu amor Vem se eu sentir na pele o seu calor Me ama e deixa eu te amar Por favor Vem Não diga não a esse amor que é seu Negar amor assim não é direito Você pode impor Você pode impor o seu jeito de amar Eu aceito Patrocínio Agropecuária Terra forte Mecânica Chapeação E pintura do Teca Tudo vira Loco sem rumo Quem não bebe Não vê o mundo girar Lá na rua onde eu moro Conheci uma vizinha Separada do marido Está morando sozinha Além dela ser bonita É um poço de bondade Vendo meu carro na chuva Oferecer sua garagem Ela disse que ninguém usa Desde que ele me deixou Dentro da minha garagem Teia de areia juntou O seu carro aqui dentro Se não vai fregujar A garagem é usada Mas seu carro vai gostar Atenção, atenção, inclui, vai Põe o carro Tira o carro Na hora que eu quiser Engaraje a verdade Que doçura de mulher Tira o cedo Põe a noite E também de tarde Se tô até trocando o óleo Na garagem da doci Põe o carro Tira o carro Na hora que eu quiser Engaraje a verdade Que doçura de mulher Tira o cedo Põe a noite E também de tarde Se tô até trocando o óleo Bailinho é o caralho Bailinho é o caralho A moda agora É bailão Loco sem rumo Põe o carro Tira o carro Na hora que eu quiser Engaraje a verdade Que doçura de mulher Tira o cedo Põe a noite E também de tarde Tô até trocando o óleo Na garagem da vizinha Põe o carro Tira o carro Na hora que eu quiser Engaraje a verdade Que doçura de mulher Tira o cedo Põe a noite E também de tarde Que avião Tomando água de coco Era uma tentação Tirava o coco na boca E dava uma lambidinha Pegamava água na roupa E pegava molhadinha Daquele jeito gostoso Que atizava o meu desejo Deu vontade de beber Água de coco no cervejo Ela segurava o corpo E alisava o carotinho Pra me deixar de sufoco Pra arrumar a pia no coco Só pra me deixar doidinho Loco sem rumo Ela balançava o carotinho Ela balançava o corpo E também meu coração Eu ali naquela sede Parecendo o canto verde Que ela passava a mão Eu ali naquela sede Parecendo o canto verde Que ela passava a mão Que gostou foi varulado Estão soltando foguete Emanondo os nossos Que raiva que dá Loco sem rumo Alpestre Rio Grande do Sul Não dá mais pra esconder Essa paixão Não dá mais pra enganar Meu coração Eu preciso achar um jeito De dizer O que sinto por você É bem mais que atração Eu duvido que você Não percebeu O meu jeito de olhar Nos olhos seus Eu não vejo a hora De me aproximar E ouvir você falar Seu amor Meu pai Seguei no limite De um homem apaixonado Agora voando Dá pra ficar Vem do seu lado Seguei no limite Não dá pra esperar Não dá pra esperar Meu desejo Não existe A vontade De te amar Eu quero te amar Do jeito que Ninguém te amou Quem sabe Assim ganhou pra mim O seu amor Eu quero te amar Do jeito que Ninguém te amou Quem sabe Assim ganhou pra mim O seu amor Vamos voltar no tempo O que está pensando? Pergunta meu coração Eu estava sonhando E seu pranto E seu pranto me despertou DJ Rodrigo Campos Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor Se eu te amo tanto Por que sofrer Sem seu amor Sem seu amor Eu busco uma estrela Que um dia deixei fugir Ela limpou pro céu A razão do meu existir Eu busco uma estrela Que uma noite me abandonou Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou Eu busco uma estrela Loco sem rumo Bailinho é o caralho A moda agora é bailão Joga para todos Aquele olhar Sai só de tranguinha Das ondas do mar Seu corpo dourado Com as marcas do verão É tudo de bom Tudo de bom Joga o seu charme Pra cima de mim Tata que gatinho Vai vendo seus quadris Após um bate-papo Uma água no cais Descontração foi tanta Que pintou algo mais E você não tem noção Do que eu sinto por ti Não tem como explicar Tão pouco definir Trocamos contatos Um selinho, um adeus Que delícia Viajei neste beijo seu A noite vou sonhar com você Toda lua passando bronzeador Nas suas ruas quero me perder Ao te acariciar fazendo amor A noite vou sonhar com você Toda lua passando bronzeador Nas suas ruas quero me perder Ao te acariciar fazendo amor Joga para todos aquele olhar Sai só de ganguinha das ondas do mar Seu corpo dourado Seu corpo dourado Com as marcas do verão É tudo de bom Tudo de bom Joga o seu charme Pra cima de mim Tata que gatinho Vai vendo seus quadris Após um bate-papo Uma água no cais Descontração foi tanta Que pintou algo mais Você não tem noção Você não tem noção Do que eu sinto por ti Não tem como explicar Tão um pouco de fimir Trocamos contatos Um selinho, um adeus Que delícia Viajei neste beijo seu A noite vou sonhar com você Toda lua passando bronzeador Nas suas ruas quero me perder Ao te acariciar fazendo amor Rodrigo Cabos A noite vou sonhar com você Toda lua passando bronzeador Nas suas ruas quero me perder Ao te acariciar fazendo amor A noite vou sonhar com você Toda lua passando bronzeador Nas suas ruas quero me perder Ao te acariciar fazendo amor A noite vou sonhar com você Toda lua passando bronzeador Nas suas ruas quero me perder Ao te acariciar fazendo amor E agora vamos tomar cuidado Que vem chegando o índio perigoso Não vai né meu compadre Quem é que vem chegando aí Fernandinho? O índio vai com fama de bagunceiro Só fama ou é bagunceiro mesmo? Parece que é Aí que nós vamos descobrir depois E vamos lá Um abraço para o meu amigo Otávio Darcy Proprietário dessa obra Música Música Sou índio com o que trabalho a semana inteira Na minha gibeira sempre trago o que gastar Sábado à tarde não trabalho e me preparo Saio no faro de um fandango para dançar Eu danço mesmo e mando pata para valer Me feverei do legrito e dançar até o amanhecer Comigo não tem gregório pra depois dizer gregório Chinamala vai risquinha comigo não tem querer Música Estrançando a faro eu escuto o roco de gaita E este taita chega a ficar se arrepia Esclama o sopinho e dou le tiro na chegada Ainda dá já sabe que sou eu que tô chegando Ainda dá já sabe que sou eu que tô chegando Eu danço mesmo e mando pata para valer Me feverei do legrito e dançar até o amanhecer Comigo não tem gregório pra depois dizer gregório Chinamala vai risquinha comigo não tem querer Música Música Loco sem rumo parceiros pra caramba Olho pra um canto tem uma china misteando Vou correr dando a desgarrada para dançar Balanço a clina me dizendo que não ria Sentir que a folia já tava pra começar Balanço a clina me dizendo que não ria Sentir que a folia já tava pra começar Eu danço mesmo e mando pata para valer Me feverei do legrito e dançar até o amanhecer Comigo não tem gregório pra depois dizer gregório Chinamala vai risquinha comigo não tem querer Música Arroba DJ Rodrigo Campos Oficial Jantei meu braço nos veiçudas aclinuda Essa veiçuda não me faz perder a vaga Ganhar caramba pra mim é um baita desaforo E desaforo eu nunca levo pra casa Ganhar caramba pra mim é um baita desaforo E desaforo eu nunca levo pra casa Eu danço mesmo e mando pata para valer Me feverei do legrito e dançar até o amanhecer Comigo não tem gregório pra depois dizer gregório Chinamala vai risquinha comigo não tem querer Bem chacoalhadinho É friçolando a nossa cor Música Já pão e guardam a campo como fandão Batendo os mangos e os ajudo me entrever Montar cavale de levo que está da fora E vou embora com uma amante pra concer Montar cavale de levo que está da fora E vou embora com uma amante pra concer Eu danço mesmo e mando pata para valer Me feverei do legrito e dançar até o amanhecer Comigo não tem gregório pra depois dizer gregório Chinamala vai risquinha comigo não tem querer Mas de vez em quando tem companheiro É, sabe o que tem, pastor? Vem, senhor Adil Música Vamos lá, chacoalhadinho Patrocínio Pandolfo Autossom Tiago Pinturas Marcelo Som Baterias e Acessórios Caramba Estava te esperando amor Muito prazer, esqueço o que passou Eu vim te dar felicidade E te amar de verdade O passado não vale mais nada Me amarrei de graça Quero te amar e dizer Que eu amo você Aquela noite estava mal Problema emocional Não ia nem sair Queria esquecer Depois do que sofri Bom, chocolate Teu sorriso conseguiu Alegra meu coração Logo que a gente se viu Rolou uma emoção Vi que todo mundo tem Em algum lugar Alguém Que tá vindo por aí Quando menos esperar Vem sambando devagar E diz assim Canta Estava te esperando amor Muito prazer, esqueço o que passou Eu vim te dar felicidade E te amar de verdade O passado não vale mais nada Me amarrei de graça Quero te amar e dizer Que eu amo você Estava bom Estava te esperando amor Vai, Valdeci Prazer, esqueço o que passou Eu vim te dar felicidade E te amar de verdade O passado não vale mais nada Saudade de garota Me amarrei de graça Quero te amar e dizer Que eu amo você PJ Rodrigo Campos Eu me vejo no abandono E me sinto cão sem dono Sem abrigo pra ficar E depois de tanto tempo A minha dor Volta pra casa Meu sossego tem a rasa Meu sorriso quer chorar Chora, Selma! Meu sorriso fez beija Tanta gente Pensei em bondor Fui feliz cada segundo E o primeiro A te amar Mas a dor vem de repente Quando a gente perde tudo Quando o canto fica mudo E veio pronto em seu lugar O meu amor é seu Eu não preciso nem provar Foi tanto tempo pra deixar Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Mas pelo amor de Deus Tira esse mal do meu olhar Volta de vez pra mim Volta de vez pra mim Vive sempre a reclamar De gratidão me acusa Faz tudo direito Mas não leva jeito Pra ser minha moça Vive sempre a reclamar De gratidão me acusa Duvido Faz tudo direito Mas não leva jeito Pra ser minha moça Preparar buqueca na hora Com o moço Se pode nem ter a cara É pra falar Tá sempre uma ideia Quando estou caído Tá sempre um gemido Ao viver passado Ela diz que já faz parte Do meu show E vive cantando A canção do Cazuza Faz tudo direito Mas não leva jeito Só ela quem faz Ela Olha a palma na mão Na cama Me ama como ninguém Bate na palma da mão Me chama Meu nego Meu nego Meu nego Meu bem Me aclama Reclama Reclama Vive sempre a reclamar De gratidão me acusa Faz tudo direito Mas não leva jeito Pra ser minha moça Faz tudo direito Mas não leva jeito Pra ser minha moça Faz tudo direito Mas não leva jeito Pra ser minha moça Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha música Patrocínio Agropecuária Terra Forte Mecânica, Chapeação e Pintura do Teca